Música Primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça definirá termo inicial de juros e correção em multa civil por improbidade. O colegiado do STJ decidiu afetar os recursos especiais 1.942.196, 1.953.046 e 1.958.567 de relatoria do ministro Og Fernandes para julgamento sobre o rito dos recursos repetitivos. Será definido sob o tema 1.128 o termo inicial dos juros e da correção monetária da multa civil prevista na Lei de Improbidade Administrativa, isto é, se devem ser contados a partir do trânsito em julgado da data do evento danoso nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ ou de outro marco processual. Até a afetação, a primeira sessão determinou a suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial interpostos nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ, devendo no último caso ser devolvidos ao tribunal de origem para nele permanecer em suspensos. Og Fernandes registrou que a edição da Lei 14.230 de 2021, que trouxe profundas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, não interfere na afetação do tema nem altera o desfecho da controvérsia, visto que não houve nenhuma modificação relacionada ao ponto em discussão. Legenda Adriana Zanotto